Finalmente o PicPay lançou suas novas variantes de cartões de crédito, o Platinum e o Black, tá galera? Então fique atento nesse vídeo se você tem conta no PicPay e cartão de crédito, tá? Com certeza esse vídeo vai ser muito útil pra você. E se você tem amigos que tem conta no PicPay e cartão de crédito, então já compartilha esse vídeo com ele porque eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade, ok? Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira Cartões e hoje, sem enrolação, sem muita perca de tempo, já vou compartilhar pra vocês essa nova novidade aí lançada pela PicPay que inclusive já está sendo liberada para alguns clientes, tá? É a nova variante do cartão de crédito PicPay, que antes era emitido apenas na função Gold agora conta também com a variante Platinum e com a variante Black, que é mais esperada aí por vários clientes, né? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos e contas digitais, ok? Se tudo isso é útil pra você, então já arrebenta aí no like e se inscreve em nosso canal pra não perder os próximos vídeos a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link pra você participar em interesse de conosco de forma totalmente gratuita. Pois é, meus amigos, nesse segundo semestre de 2023, o PicPay começou a evoluir bastante, né? Tanto dando um upgrade aí na conta, dando uma melhoria na conta, liberando vários investimentos próprios com rentabilidade bacana e também aprovando a função crédito pra vários clientes que já tinham conta há alguns anos e não tinham essa função crédito, ok? E após movimentarem e trabalharem a conta, conseguiram aí cartões de crédito, né? Inclusive, tem um inscrito aqui no nosso canal que recentemente foi aprovada com limite bem top, né? E já se enquadra aí no cartão de crédito Platinum. Então, é bem interessante que você fique atento nesse vídeo, pois você pode ter um upgrade aí de cartão de crédito PicPay disponível, ok? E vamos começar aqui falando do cartão de crédito PicPay variante Platinum. Esse que você tá vendo aí na tela, tá galera? Pra você conseguir o upgrade daquele cartão antigo para o cartão Platinum, você tem que ter limite entre 4 e 10 mil reais. É isso mesmo. Então, se você tiver esse limite, você já pode estar solicitando o upgrade para o cartão Platinum, tá? Agora, se você quer ter o cartão Black, aí já tem que ter uma renda a partir de 10 mil reais, né? 10 mil reais pra cima, você já consegue sim solicitar o cartão Black da PicPay, que tá muito top, tá galera? Recheado de benefícios exclusivos, que eu vou ressaltar pra vocês aqui durante esse vídeo. E o legal de tudo é que tanto o cartão Platinum quanto o cartão Black possui anuidade de 3 meses, tá? Isso vale tanto para clientes que já tem conta no PicPay e fizeram o upgrade, como novos clientes que recentemente abriram a conta e foram aprovados, né? Se enquadraram nos requisitos que o PicPay exige. E após o quarto mês, você já vai começar a pagar a anuidade desses cartões. Como vocês podem ver aí na tela, a anuidade do cartão Mastercard Gold é grátis, né galera? Esse cartãozinho básico aí, que todos os clientes PicPay tem. Já no cartão de crédito Platinum, a anuidade é de 588 reais. E o cartão adicional Platinum também vai ter anuidade de 294 reais, né? 50% aí do valor do cartão principal. Já o cartão de crédito Black em principal, a anuidade chega a ser bem salgada, tá? 1.068 reais a anuidade do cartão Black. Já o cartão Black adicional vai pagar 50% de anuidade, que dá em torno de 534 reais. Então fique muito atento aí, em relação a essa anuidade do cartão Black, né? Ah Silveira, mas se eu quiser isentar a anuidade do meu cartão Platinum ou do meu cartão Black, tem alguma possibilidade? Sim! Se você tiver gastos a partir de 4 mil reais no cartão Platinum, você já fica isento de anuidade. Agora no cartão Black, você tem que ter gastos mensais a partir de 8 mil reais por fatura. Aí sim, você vai receber a isenção da anuidade. E a outra forma é através de investimentos nos próprios fundos aí da PicPay. No caso do cartão Platinum, você tem que ter investimentos a partir de 20 mil reais. Já no cartão Black, o investimento necessário é de 50 mil reais para obter isenção do cartão de crédito Black. E também tem que estar recebendo o salário pela conta PicPay. E os benefícios exclusivos ainda que esse cartão de crédito Black oferece são as salas VIPs em aeroportos, seguros de viagem e programa de recompensas. É isso mesmo galera. Então, esse cartão Black aí do PicPay pode sim valer muito a pena se você tem gastos aí mensais que giram em torno de 8 mil reais para cima, tá? Então, está recheado de benefícios esse cartão do PicPay Black. E também o Platinum vai estar te ajudando aí a estar colocando uma grana no bolso, ok? E não para por aí não, tá galera? Para fechar com chave de ouro, esses novos cartões da PicPay contam ainda com cashback na fatura. Top demais, né? Então, antes de passar aqui o valor desse cashback, já deixa aí seu like para fortalecer, tá bom? E compartilha esse vídeo com seus amigos que têm conta no PicPay. Aproveita também para se inscrever e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e trazer sempre novidades para vocês. Bom, meus amigos, e no cartão de crédito na variante Plastino, você tem 0,5% de dinheiro de volta aí nas suas compras, tá? Já no cartão de crédito Black, você tem 1,2% de volta em todas as suas compras feitas nesse novo cartão. Então, um cartãozão completo aí para você, recheado de benefícios. Claro que você tem que ver a questão da anuidade, né? Chega a ser mais de mil reais a anuidade do cartão Black. Então, se você tiver gastos aí acima de 10 mil reais, com certeza vai valer super a pena, ok? E você que ainda está no cartão Gold, quero te informar que através da movimentação na conta, nos próximos meses você pode sim receber um aumento de limite no seu PicPay Card, tá? Então, já começa a investir na conta, começa a trazer seu salário, pagar boletos, né? E usar como conta principal para nos próximos meses estar conseguindo esse aumento de limite, né? Porque com certeza o PicPay quer migrar vários clientes aí do cartão Gold para o Plastino e também para o Black. Esse é o objetivo da instituição PicPay. Afinal, nos últimos meses o PicPay lançou essa estratégia para alcançar novos públicos, né? Afinal, tem vários clientes aí que utilizam a conta PicPay, fazem movimentações mensais altíssimas e com certeza mereciam ter um cartão melhor, né? Um cartão que gerasse vários benefícios aí exclusivos para perfis alta renda. E se você for analisar o aplicativo do PicPay, você vai ver que está super atualizado, né? Cheio de informação, inclusive recentemente o PicPay lançou sua própria unidade de negócios de investimentos, né? Onde você pode estar investindo em CDBs próprios da instituição, LCIs e LCAs com uma rentabilidade bem legal, tá? Então depois dê uma olhadinha aí no seu aplicativo do PicPay que você vai ver que está recheado de novidades. Então foi esse, meu amigo, o vídeo de hoje a respeito dessas novas variantes do cartão de crédito PicPay. A variante plástico e também a variante black que ambas estão recheadas de novidades para você, tá bom? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo que assim que possível estarei respondendo cada um de vocês, tá? E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita para ficar mais informado a respeito de cartões, empréstimos e contas. E não deixe de aproveitar para me contar se você já conseguiu o upgrade de cartão PicPay. Qual foi o limite liberado? Deixa aqui abaixo, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.